Enfrentar a madrugada fria está nos planos desta aposentada de 66 anos. Mirella veio preparada para suportar o desconforto de uma longa espera. Ela é a primeira da fila que se formou ainda na noite desta terça-feira, em frente à recepção da Santa Casa de Goiânia. Tudo para conseguir uma senha para a mãe de 93 anos, que precisa marcar um retorno com um cardiologista. Eu quero ver minha mãe saudável, eu quero ver ela, porque precisa da consulta, ela precisa ter acompanhamento, para minha mãe viver mais. Eu não quero minha mãe doente. Para isso vale tudo? Vale tudo. Para a mãe da gente, a gente faz tudo, porque ela fez tudo por mim quando eu nasci. O tempo vai passando e a fila vai aumentando de tamanho. Num piscar de olhos, ela começa a ultrapassar a rampa de acesso do hospital. A maioria das pessoas são pacientes que precisam entregar exames que podem perder a validade. Maria disse, usa um marca passo no coração e precisa de acompanhamento médico. Ela está com os exames prontos há mais de um mês. Mais de três meses que eu estou esperando para retornar. É difícil? Muito difícil. Porque passar a noite aqui sem dormir não é fácil. A senhora está na fila, mas não quer dizer que a senhora vai entregar os exames para o médico? Vou entregar o resultado ainda, só vou agendar o dia para voltar aqui para entregar. E precisa de todo esse sacrifício? Precisa, porque eu não tenho condição, né? Eu não tenho plano. Dona Eurípides se aposentou trabalhando por 27 anos, adivinha onde? No mesmo hospital, onde agora é paciente. Quando estava na Santa Casa, sempre se questionava por que as pessoas eram tratadas assim. Eu sempre vi o pessoal aqui na fila e eu ficava assim pensando, gente, por que não muda esse sistema, né? Mas o sistema foi piorando, né? Dia após dia. Agora estou vendo na minha pele. Pouco mais das 10 horas da noite e a gente já conta cerca de 40 pessoas aguardando aqui na fila por um atendimento aqui na Santa Casa de Misericórdia, que só deve acontecer às 7 horas da manhã desta quarta-feira. Mas nem todo esse sofrimento, esse sacrifício, é sinônimo que esses pacientes serão atendidos ou terão agendados a consulta com o médico, que só deve acontecer no mês que vem. Aqui você vai pegar a senha lá dentro, aí você vai marcar para ver a agenda do médico o dia que ele pode atender. Mas nem todos que estão na fila, é garantia que vai marcar. Às vezes eles vão ficar aqui, vão dormir aqui na fila e chega amanhã, não tem a vaga, eles vão ter que voltar novamente. Jefferson também chegou cedo na Santa Casa, por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira. Ele estava apreensivo para conseguir o retorno com um cardiologista para o sogro, que chegou a ficar internado no hospital. Mas sabe que a missão não era nada fácil. Nada está garantido ainda, né? Aí eu estou aqui na expectativa, esperando que Deus abençoar que ele dá certo. Porque o mês que vem não tem, que é uma vez por mês que eles fazem, e o mês que vem não vai ter, só no outro mês. Aí meu sogro não pode ficar esse tanto tempo sem vir, sem acompanhamento do médico, porque eu tenho um problema no coração.